E é assim que você faz para ocultar aplicativos no Motorola. Então, para começar, o que você vai fazer é abrir o seu celular na tela inicial. Aqui, no caso do celular do Motorola, não existe a função nativa de você ocultar aplicativos. Então, a gente vai aqui abrir o menu com todos os aplicativos. Vamos colocar aqui a letra P na barra de pesquisar apps para abrir a Play Store. Abrimos a Play Store. Agora, a gente vai pesquisar pelo aplicativo Smart Launcher. Então, eu pesquisei aqui pelo aplicativo Smart Launcher. Hoje, nós vamos instalar aqui o Smart Launcher 6. É o aplicativo que a gente precisa baixar para estar ocultando esses aplicativos que a gente quer que fiquem ocultos no nosso celular. Então, eu vou clicar aqui para instalar. Então, em alguns segundos o seu aplicativo será instalado. Agora, o que você vai fazer é clicar aqui no botão abrir do lado direito. Você vai aceitar todas as permissões do aplicativo para a gente começar o processo de ocultar esses aplicativos. Então, depois de aceitar todas as permissões do aplicativo, eu abri aqui agora a tela inicial novamente. Ele pode alterar um pouco a sua tela inicial, o seu menu. Isso é super normal, né? É uma questão mesmo do aplicativo. Agora, eu vou abrir aqui o menu com todos os aplicativos. E para você ocultar, o que você vai fazer aqui é pesquisar aqui, né? Ou rolar aqui a tela para procurar pelo aplicativo que você quer ocultar. Você vai dar um toque longo aqui sobre o aplicativo e já aparece aqui a opção ocultar, né? Esse olhinho aqui com risquinho. É só você selecionar aí que esse aplicativo será ocultado. Então, eu vou clicar aqui para você ver. Ao clicar, eu aperto aqui na opção ok. O aplicativo saiu aqui, né? Eu posso também colocar aqui uma senha, né? Um pin ou a biometria aí para poder bloquear esse aplicativo. Por enquanto, eu vou colocar aqui não obrigado, mas se você quiser, você pode configurar. Então, depois que eu apertei aqui para poder ocultar o aplicativo, como você pode ver aqui, ele sumiu, né? Aqui do menu principal. Mesmo se eu clicar aqui no ícone da barrinha para pesquisar e colocar aqui a letra F, não aparece mais para mim o Facebook. Para você conseguir abrir aí esse aplicativo, o que você vai fazer é clicar aqui nesses três pontinhos do lado direito na parte de cima. Aparece aqui para mim a opção aplicativos ocultos, né? É só eu clicar aqui que eu consigo aí visualizar esse aplicativo. É só eu clicar aqui no ícone do lado direito 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 no ícone do